E aí gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, bora começar mais um diário de obra por aqui mostrar pra vocês aí o avanço dessa obra esse vídeo é legal porque a gente, assim, nós não fizemos nesse formato fica na sombra aqui, lá na nossa casa por exemplo, pra quem acompanhou o diário de obra lá, viu né que é mostrar mês a mês aí o que a obra evoluiu, né, no modo geral tipo um mês já evoluiu isso, dois meses isso, e aí a gente vai falando das programações pra sequência, né, dos próximos meses e o que vai vindo isso é muito legal porque eu vejo que bastante gente comenta, né fala assim, nossa, como que tá rápido aí a evolução da casa e assim, tá indo bem rápido, pessoal, tá tudo dentro da programação isso é bem legal, super importante, né, a gente sempre observar e acompanhar isso aí é o que eu costumo falar, a obra em relação à equipe nunca vai ser quantidade, sim qualidade, né não quantidade de mão de obra, mas sim qualidade da mão de obra porque aqui nós estamos em três pessoas, pra vocês terem uma ideia a gente começou com mais, mas ficou uns 20 dias no máximo aí, em cinco depois a gente já reduziu e viu que seria interessante manter três mesmo porque a questão da qualidade é a qualidade da mão de obra mesmo em si, né do pessoal fazer o que tá programado, ser uma equipe comprometida, né que tenha compromisso, né, e seja ágil também, enfim isso aí vai muito de cada um, né, e da equipe também eu conheço equipes aí que trabalham tranquilamente em três pessoas, duas pessoas então, e a obra flui super bem e o caso nosso aqui é a mesma coisa, né, a gente tá em três, então vai super bem e top, super rápido vou mostrar pra vocês aqui, ó, onde a gente já tá como vocês estão acompanhando, já estamos na fase da laje hoje, pessoal, estamos aí há dois meses e seis dias de obra já, acredita em se quiser, né, pra o que tá aqui, né, é bastante coisa a etapa que nós já estamos, dois meses é, fluiu e evoluiu muito rápido a obra, né estamos aí na laje, na etapa da laje e pra esse mês, a gente ainda vai seguir com a alvenaria e tudo mais no próximo mês a programação já é iniciar aí, reboco, né então a gente vai vir chapiscando a casa toda e depois a gente vem fazendo a parte do reboco esse mês, pra vocês terem uma ideia a gente vai finalizar a laje, concretar a laje a gente vai ter que subir o pé direito da sala, né, que aqui ele tá nos três metros, né na mesma medida do restante da casa depois a gente vai subir o pé direito nos cinco metros encher a laje do pé direito e depois a gente vem fazendo a platibanda, né aqui também falta bastante coisa ainda de alvenaria depois da platibanda a gente vai fazer a caixa d'água posicionar, deixar tudo certinho lá em cima depois a gente vai subir também ali o lavabo e o escritório, eles vão ser mais altos, né então a gente vai subir eles também pela questão da janela, né a janela não vai ser carabói ou domo, por exemplo vai ser janela, então a janela vai ficar no alto virado pro telhado da casa, por exemplo então no próximo mês a gente já começa aí aí a casa já vai dando uma cara mais legal assim de acabamento, né porque o bloco fica meio feio, né então vocês ficam vendo essa estética aqui parece que nunca evolui, né mas agora começando aí o chapisco acho que tá legal a Amanda tá ali só nos stories de repente pra quem não segue dá uma conferida lá no nosso Instagram dá uma acompanhada também a gente vai postando lá tudo em tempo real, né a evolução e o conteúdo detalhado mesmo é aqui então olha isso aqui, o visual tá aí, que legal muita coisa evoluiu super rápido super rápido mesmo aqui ó a gente já posicionou então as vigotas falta subir a gente deu uma distribuída aqui também no no isopor EPS, né aqui a gente já começa a ver beirar, ó que legal o beiral da laje já tá aqui aqui vai ser uma área vai ser um corredorzinho, né aberto o beiral passa aqui e o beiral já passa 75 centímetros, tá pessoal pra quem quiser saber essa informação deixa eu mostrar mais pra cá pra vocês verem como que tá ó essas três vigotas aqui menores elas vão ser posicionadas aqui, ó três três partes aí olha que legal que já tá isso aqui aqui a gente tá na cozinha que é integrada aqui com o gourmet, né e esse visual essa proposta vai ficar muito top porque essa viga passando que vocês tão vendo aqui, ó ela vai ficar escondida porque embaixo dela vai passar o forro de gesso tabicado então o forro de gesso ele começa aqui e vai até lá o mesmo forro então vai dar uma sensação ainda maior de amplitude vai ficar muito lindo isso aqui a janelinha baixa também vai ficar bem legal uma proposta bem legal moderna que tá utilizando bastante agora nas obras a gente tá sempre utilizando os clientes pedem também o pessoal tá lá só na montagem olha que legal que fica o visual já como daqui a pouco já tá com isopor agora a gente tá só aguardando chegar as malhas pra gente começar né colocar e não subir muito a placa de isopor porque o isopor é leve né pessoal agora vocês sabem então se a gente montar todas essas placas e por ventura aí de repente do nada dá um vento ele entra por baixo aqui ele ergue todas as placas ele ergue tudo e sai a placa voando pro condomínio inteiro então não é muito interessante montar todas né a gente colocou alguma só pra ver como que fica a malha chega acredito que amanhã já chega a malha e a gente já vai jogando pra cima a eletricista já vem também e aí boa aqui já tá tudo posicionado os trilhos também do corredor são menores né a gente vai posicionar eles todos aqui na sequência tudo certinho bonitinho que legal que fica aqui que eu falei pra vocês aqui vai subir né esse pé direito aqui aqui vai ser o escritório então tamanho ótimo aí do escritório a janela vai ser nessa parede nessa posição só que vai ser lá no alto agora eu falei pra vocês na programação pessoal o próximo mês a gente vai começar o reboco né depois a gente vai dar mais detalhes mas o reboco sempre vem de cima pra baixo pra gente já conseguir fazer simultaneamente o telhado cobrir a casa a gente faz a estrutura do telhado a gente vai definir ainda se vai ser madeiramento se vai ser steel framing a gente vai definir ainda a telha também enfim aí a gente já vem rebocando e já faz o telhado pra gente conseguir trabalhar depois tranquilo aqui na casa caso chova né porque senão a gente não consegue rebocar chapiscar sim quanto mais molhar as paredes melhor a gente vai ter que molhar todas essas paredes e com esse sol aqui se a gente molhar as paredes por exemplo ela seca muito rápido então se chover é ótimo chapiscar aí ela encharca bem aí fica ótimo adere super o chapisco mas o reboco já não é interessante o reboco a gente não pode trabalhar aí com chuva escorrendo água nas paredes que ele não que ele desplaca ele cai tudo e aí tem no telhado a gente consegue trabalhar aí ó o segundo quarto essa casa aqui a proposta vai ser do demi-suíte né igual vocês sabem eu estou aqui no banheiro aqui é a área do box vaso aqui a área da bancada dos lavatórios né e aqui o primeiro quarto tá bacana também essa proposta dois quartos compartilham aí o mesmo banheiro fica bem tem certa privacidade porque a gente tem as portas aqui né e a parte do banheiro mesmo digamos assim íntima né fica fechadinha aqui a turma tá aqui ó montando toda essa aqui a suíte master uma placa de gps que legal que fica ótima ótima opção a gente gosta bastante de trabalhar com esse modelo de laje protendida usando as placas de gps fica mais leve vou lá ver o eletricista fica mais leve né porque economiza mais concreto e ainda tem a questão do isolamento térmico deixa eu ver eu conversar ali com o eletricista ele vai dar uma conferida aqui como tá ficando o eletricista já foi ele chegou bem na hora que a gente tava gravando aqui porque eu pedi pra ele dar pra ele dar uma passada aqui gente pra dar uma olhada dar uma avaliada como que tá ficando pra gente já começar a soltar os conduítes top semana que vem a gente já começa a fazer essa parte então voltando aqui ó a gente tava na suíte master mostrando pra vocês a placa de gps legal que ela é já colocaram aqui também as igotas do closet e também do banheiro então daqui do fundo agora só falta é nossa verdade agora só falta lá na frente pra subir ah não falta os corredores aqui ó acabei de passar aqui do lado falta então a gente fazer os corredores ou corredor que é bem rápido porque é mais leve mais fácil pra subir então aqui vai jogando pra cima e já vai subindo tudo já então ó pronto aqui também aqui também já tá tudo ok e o correio agora falta o corredor e a garagem então é isso gente dois meses seis dias de obra obra evoluindo super rápido mês que vem já começa reboco e aí já vai entrar reboco já vai entrar telhado e já teremos ó pra vocês terem uma ideia mês que vem chapisco reboco calha telhado encanamento de água e alguma coisinha talvez de elétrica então vai fluir bem vai vai dar uma boa adiantada essa é a nossa programação então pra sequência e aí três meses a gente já tem uma ideia né a gente já sabe a gente já tem essa noção do do ponto que vai estar daqui três quando a gente completar três meses seis dias por exemplo a gente volta e faz essa essa revisão aí com vocês falando o que já foi feito como que tá a equipe vai ser a gente vai manter a mesma quantidade de pessoas e e vamos seguindo talvez piscina a gente mexa não sei vou ver ainda se vai ficar se é interessante mexer na piscina mas talvez se eu nem mexa no mês que vem na piscina ainda vamos ver e a gente vai trazendo pra vocês e vamos subindo aí essa casa aqui tem bastante coisa ainda tem bastante coisa ainda pela frente né pessoal bastante trabalho e é isso aí então esperamos que vocês tenham gostado aí desse conteúdo desse vídeo se vocês gostaram deixe seu like se inscreva no canal ativa as notificações pra vocês não perderem os próximos vídeos acompanha também na Instagram bastante conteúdo por lá e eu espero vocês pro próximo vídeo e tá fazendo vídeo todo dia né mas daqui no terceiro mês aí de óbvio vocês vão se assistam do jeito que vai estar isso aqui vocês vão estar acompanhando o dia a dia né claro mas a gente volta pra mostrar e falar das próximas programações show pessoal até mais tchau tchau tchau